O objetivo da galera é chegar nos dois olhos para descer de rapel. A Dani e o Michael aguardando uma vez, está lá o Edgar e a Dani se preparando para chegar até os dois olhos. O Edgar está lá aguardando para o Geis. O Edgar está lá. 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 O Edgar está lá.